Capítulo 3 Vamos viver agora O que existe depois da morte? Desacredito que a vida continue após a morte física. Não tenho como provar se existe algo depois que eu morrer porque ainda estou vivo. Se eu ver algo pode ter certeza eu volto pra te contar. Muitos já se foram. Eu também não vou escapar deste ciclo inevitável. Estou aqui deixando escrito meu raciocínio. Sei que eles vão durar por muito tempo após eu partir desta vida. O que vem depois não me preocupada. Acredito que morreu acabou e ponto final. O ser humano é o único animal racional que não consegue acreditar na possibilidade da sua destruição total perante o universo. Hoje questiono totalmente esses papos de vida eterna. Vida após a morte ou reencarnação. Não ocupo mais o meu tempo tentando encontrar uma fórmula mágica pra dar continuidade a minha existência depois da morte. Pelas experiências que observei a morte é real e inevitável e certamente é o fim da consciência. Parece não fazer sentido. Mas quem afirmou que a vida precisa ter sentido? Estamos vivos e podemos fazer as nossas vidas terem algo de valor neste momento. O paraíso que prometem para depois da morte é tudo enganação. O propósito das religiões é controlar as pessoas e os seus modos de pensar. Se a vida eterna é uma possibilidade como muitos afirmam. Quero provas. Quero evidências que comprovem tais afirmações. Já não vejo mais lógica nesse papo furado. As mentalidades evoluíram e já não acreditam mais nas argumentações esfarrapadas de pessoas que querem manipular outros seres da mesma espécie. Acredito na vida e sociedade. Precisamos uns dos outros para o nosso crescimento. Eu penso ser um absurdo em pleno século XX as pessoas continuarem acreditando no diabo. Defendendo até a morte suas fantasias religiosas. A fé não cura nem dor no pé. Você quer a prova? Faça uma oração e depois invente um monte de desculpas para justificativa para si mesmo porque a sua fé falhou. Acredito que a educação é o melhor caminho para o progresso da humanidade. Não se preocupe com a morte. Viva essa vida que você tem agora. Acredito que é a única que você tem.